Fala galera, beleza? Aqui em Faleu Ale, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS1, bora pra mais um versus 1, dessa vez Melhoras de Purgatória versus Mael, tá? Bora ver quem vai ganhar nesse x1, tá? Eu vou bater em alvo único, porque eu quero que junte aqui, tá? Então vamos dar umas estacadas, também vamos tentar fazer de uma forma gradativa, né? Pra não ativar a magia real dele, putz, o que eu temia? Aconteceu, tá? Jogar de um jeito, cara, é que a gente não ativa essa magia real, tá ligado? Beleza. Se eu bater agora, eu vou ativar a magia real dele. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir mão desse turno, pra causar dano, e vou juntar card, cara. Acho que é a melhor opção aqui, não tem o que fazer, tá ligado? Porque se eu bater e ativa a magia real do cara, mano, já é, a gente se lasca. Então eu vou deixar ele bater. Aí eu tento finalizar no próximo turno, velho. Porque... O pior é que agora eu fiquei... Eu fiquei debufado, né? E bate mais quando a gente tá com o debuff. Hum, mano, complicou, porque o nosso RNG tá 1.0% sincero. Tá, aplica o efeito. O problema é que se eu aplicar o efeito vai sair, porque... Estão ligados, né? Bora ver se ele tanca, velho. Tenho fé, não. Esse lance, eu não consegui controlar um pouco o dano dele, por causa da magia real, é um saco. Também não consigo rushar ult, porque... É, se você não atacar, você... Recebe o dissolver. Eita, olha só, mano. É muita brutalidade, dá não. Bora pro próximo. Beleza, meus irmãos. O Sen colocou food de classe de combate, tá? Justamente pra ele começar, sem alterar os efeitos ali de ataque, defesa e pontos de vida. Tranquilo? Então só bora. É, detalhe, tá? Aquele resultado foi... Eu, o maior, começando, beleza? Agora... Não é, meus queridos? É complicado. Eu vejo gente nos comentários falando assim... Ah, por que você não... Você basicamente perdeu, porque não soube jogar, né? Parece que o cara nem leu o card do personagem pra comentar, tá ligado? Isso aqui só fica por dois turnos, então é impossível destacar, por exemplo, três, tá? Afinal, só tem um card por turno. E foi contra o Scano, se eu não me engano, tá? Que o cara falou isso. E contra o Meliodas, pior ainda. Impossível destacar isso. Afinal, quando a magia real se ativa, ele limpa todos os debuffs. Então, é impossível. Não tem como eu usar desse... Né? Desse benefício aí do Mael. É complicado. Tá, eu vou... Level 2, a gente já sabe que não mata. Tá, então eu vou destacar isso aqui. A gente precisa juntar uma level 3 pra gente tentar fazer a finalização de uma vez, tá? E é isso, galera. Porque se ele o tava, a gente já sabe, vai ser vala, tá? Eu já tinha uma noção básica que, no geral, o Meliodas é muito superior, tá? Ó, a gente tem uma level 3. Se a gente não morrer agora... Não sei, tem um resquício de chance de vitória. Vamos ver. Se não matar com a level 3, não mata mais, né, meu leão? Ih, acho que a gente vai de base. Nem estava com a magia real ativa, tá? Próximo fight vai ser sem ultimates. Tranquilo, meus irmãos. Último fight, tá? Agora sem ultimates. Bora ver se a gente consegue jogar bem contra esse cara. É meio inútil, como eu já expliquei, mas eu vou tentar. Não custa nada, né? Juntar uma level 3 ali vai ser interessante, mas... Não, esse fight, no geral, não é pro maior, tá? O bicho tá perdendo... Não junta nem os cards direito. Tá, ouço. E nesse ele precisaria bastante, tá? Porque... Meliodas é insano, cara. Então... Olha lá, vou ativar a magia real aqui. Bom, nem preciso falar que o maior tem uma desvantagem absurda, né? Meliodas é incrível. Sozinho. Com demônios, sem demônios, o bicho consegue rodar basicamente. De qualquer forma, tá? Basta a magia real se ativar que o negócio fica absurdamente roubado. Beleza? Isso não é novidade pra ninguém. Então... Não tem nem muito o que falar, galera. O bicho é monstro. Então, o Mael tem a desvantagem absurda. Já sabia... Todo mundo já sabia quando... Provavelmente viu o título do vídeo, tá? Porque... Todo mundo tá ligado que o Meliodas é incrível. Hum... Bora ver, mas... Ah, detalhe, eu não posso lutar agora, tá? Ok. Vai lá, garoto. Regaça. Regeneração do Meliodas é muito absurda. Se ele me bater agora, como é de alvo único, regenera o HP inteiro, cara. Tranquilamente. Tá ligado? Então... Não tem fight, tá? Só com o Meliodas traidor, que tá bem, defasadinho. E nunca foi o objetivo dele ser muito forte no PVP, tá? Com o traidor, que é... Com o purgatório, que é focado totalmente ali no... No PVP mesmo, no negócio... O buraco é mais embaixo, né, meus manos? É isso aí. Muito obrigado por assistir. Se inscreve no canal, deixa aquele like pra fortalecer. Se você tiver outra ideia de X1, deixa aí nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!